Trabalhadores esperam há 34 anos para receber do consórcio de alumínio do Maranhão, a Lumar, direitos trabalhistas. A ação foi requerida por 90 funcionários da empresa que, à época, reivindicaram os direitos. As informações são de Camilo Mota. Há 18 anos, trabalhadores do consórcio de alumínio do Maranhão, a Lumar, esperam uma resposta da justiça. Os funcionários entraram com uma ação junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís, reivindicando o adicional de periclosidade em 1989. Até hoje, não houve um desfecho. O adicional de 30% sobre o salário dos trabalhadores que exercem funções que os colocam em risco é garantido desde 1955 pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mas no caso dos eletricistas da Lumar, o direito foi negado aos funcionários. 18 anos após os trabalhadores ganharem a causa contra o consórcio, não houve a execução da sentença. Luís Noleto entrou na empresa em 1982 como eletricista trainee. E os trabalhadores eram colocados em situação de risco, como relata. Era uma área muito grande da fábrica e não tinha ainda máquina, ou porque eles não contrataram, porque depois de quase dois anos eles contrataram e fizeram serviço muito mais rápido. Mas eu acredito que até dentro do processo produtivo, para eles, como não tinha pressa em fazer aquele serviço, era preferido ter a gente. E qual era o serviço? O processo foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a causa dos trabalhadores. Mas depois disso, o processo voltou à Justiça do Maranhão para ser executado. Porém, o juiz James Magno, ao invés de executá-lo, exigiu uma nova perícia. 34 anos depois da petição inicial, os trabalhadores que permaneceram com o processo não receberam o que é de direito. Para o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro, secretário-geral da Associação Americana de Juristas, uma demora inaceitável. A situação me parece realmente, além de triste, inaceitável. Há um inciso, o de 78, do artigo 5º, que assegura às partes a duração razoável do processo, que sem dúvida não foi o que ocorreu. Há inadmissibilidade de que um processo permaneça todo esse tempo, 34 anos, aguardando solução final. Para Noleto, uma impotência perante o sistema judicial brasileiro. A gente tem aquele sentimento ainda não de derrota, mesmo que a gente receba o dinheiro, é uma demora muito grande, por exemplo, pessoas já morreram, mas é um sentimento de que realmente a justiça no Brasil, assim como no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, nas grandes questões, pelo menos a justiça trabalha com grande capital. Questionados, o Conselho Nacional de Justiça e o Consórcio Alomar ainda não deram respostas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Esta é a Rádio Brasil Atual.